Fumando um Zaza, não ligo pra nada Se os cana brotar, é legalizado Coelho em pequenino, mas eu não sou da Ásia Tô cheio de ouro, igual o Sheik da Arábia Avisar pra esses cara que o crime não é o creme Vou fumar uma grama antes de colar no Grammy Tô lançando a braba por isso que ela rende Por isso, por isso que ela geme Pra vacilão, sabe que nós é sem leme Não aceita vacilo, um 5, um 7, nós não teme Hoje eu tô de Mercedes, se quiser lanço a BM Tô parecendo pose, pescoço cheio de corrente Quero essa vida pra sempre Se eles quiserem trocar, tem bala pra trocar Pra sempre Maconha pra fumar, pra sempre Fumei tanto que fiquei da internet Fumando um Zaza, não ligo pra nada Se os cana brotar, é legalizado Coelho em pequenino, mas eu não sou da Ásia Tô cheio de ouro, igual o Sheik da Arábia Com a puta blogueira, ela gosta de mim Meu mano com a K que viu da C, tipo Sniper, ele não é rameira Tipo fashion week no baile desfila Essa piranha só quer dar na pele, acho que ela quer virar mãe da minha filha No Instagram ela é verificada, mas na minha cama ela é muito bandida Várias noites no plantão, mantive os pés no chão E esperei o meu momento Minha tropa já fuma balão Bebe whisky do bom e é desde pequeno Fumando um Zaza, não ligo pra nada Se os cana brotar, é legalizado Coelho em pequenino, mas eu não sou da Ásia Tô cheio de ouro, igual o Sheik da Arábia